A Datagro Grãos revisou para baixo as projeções para as exportações brasileiras do complexo soja em 2024, tanto em termos de volume quanto de receita. De volume, a previsão agora é de 113 milhões de toneladas, queda de quase 11% na comparação com o ano passado. No que diz respeito à receita, os números iniciais apontam para US$ 51 bilhões, recuo expressivo de 24% sobre o resultado de 2023. Segundo a consultoria, a queda é resultado de fatores como cortes na estimativa de produção e menores projeções de preços de exportação. O preço médio da batata tipo ágata especial no atacado de São Paulo foi de R$ 210 a saca de 25 quilos na última semana. É um aumento expressivo de 40% em relação ao do período anterior. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, as altas foram semelhantes, na média de 35%. Segundo pesquisadores do Hortifruti e Cepéia, as chuvas ocorridas atrapalharam a colheita em regiões do Paraná, que atualmente colhem a temporada das secas, e também no sul de Minas, que finaliza a temporada das águas. A melancia é o destaque no atacado da Companhia de Entrepostos e Armazém Gerais de São Paulo, que toda semana prepara uma lista de produtos com tendência de alta ou de queda de preços no atacado. Ontem, segunda-feira, a melancia estava cotada a R$ 1,72 o quilo na Ceagesp. Dados da Sessão de Economia e Desenvolvimento da companhia indicam que, na mesma época do ano passado, o quilo da fruta estava em R$ 2,41, redução média anual que chega a 28%. Já no mês, a retração é um pouco maior, de 32%.